Oi fofoqueiros, o Ítalo como sempre surpreende né, quem passou por média tem direito de escolher tudo dentro do mercado E olha só, foi contabilizado viu, a Camilinha teve um tempo, o Miguel, o Té e a Buxudo até participou A Camilinha pegou tudo o que queria gente, o Miguel, até as caixas do Miguel tava caindo na hora Queria eu comer tudo isso, mas tô de dieta, mas olha só a Camilinha, pegou gente Até aproveitou a pegar algumas coisinhas, produtinho de limpeza né, e o Ítalo até questionou que dia da farmácia não era hoje Mas gente, quem se quebrou no final foi o Té, quis bagunçar no momento das compras e o Ítalo acabou tirando o privilégio dele E ficou de castigo e foi para o carro, o Té até afrontou o Ítalo e olha só o que aconteceu Confira o vídeo, assiste até o final e deixe seu comentário Chaca em dia fofoque, está começando mais um vídeo Bora comprar as coisas de comida nessa nossa sessão de filme né, cada um vai pegar um minutinho pra comprar o que quer Começando por você, mas vamos, arrocha Quebrei até a sexta É o que? Ela quebrei até Pegue um carrinho logo Ah, ei Tu tem um minuto pra pegar as coisas Ela é bochuda É aí, um minuto não Ela é bochuda, vá, vá, pegue, o que você quer Vai, vó, tá acabando, tem um minuto, vó, já Doce Doce Ô Camila Escova de bebe pasta Faz isso não Eita, bochuda A tocha, bochuda Vai, bochuda Ó a bochuda troncha Eita, menina, como o gol Tá perdendo tempo Ela não tem tempo não Ei, ei A que nasce Vamos lá, sobre o Davon Bom, um minuto, agora sim Pega seu carrinho Aqui, ó Aqui, ó O carrinho embaixo A rafa passando no lavar Sem quebrar as coisas Você quer quebrar alguma coisinha É curra de comer, viu, meu amor Não vai achando que vai comprar curra de não comer, não Sim Por ter colocado o carrinho no pé da avó Aí já perdeu o tempo, tá Ó, com isso aqui Pronto, tio, agora não vai nem assistir filme mais Pronto, passa aqui Não, então, pelo amor de Deus Tio, carro tem Carro, vamos A gente botaria aqui no carro, já vem Vai ter um dia que eu tenho fé em Jesus Que meu filho vai chegar no lugar Vai se comportar Sem querer quebrar Sem querer botar o polvo Né? Do jeito que meu filho bota pra baixo Não existe isso Aí meu filho agora vem pra cá Já vai entrar no carrinho e vai esperar aqui Porque meu filho não teve um comportamento Que mamãe pediu pra meu filho ter Agora eu não vou mais empurrar com a barriga Pera aí pra eu abrir Tá bom que não abre Quer ficar sem o filme? Quer ficar sem o filme? Quer ficar sem o filme? Será caricata de verdade, então Vai ficar sem o filme? Eu vou comer Quer ficar sem o filme? Só dar, eu vou comer as coisas Se o povo lhe der, vai Não, o que eu comprei ali Vai Ah, tá bom Porque se eu não fosse comer Aí eu não assistia filme, não Você não vai comer mais, não? Ah, mas eu não assistia filme mais, não Estou perguntando nesse carro aqui Você já fica lá no apartamento Fica aí Não vai ficar nesse aqui Porque a gente vai passar no apartamento e ficar lá Eita Ó, ótimo Pior Vai nesse carro e vai ficar no quarto Ouvindo a gente, assistindo o filme E tendo que ficar Né? Quero celular Pronto, vai ficar sem o celular Hoje e amanhã Entra Não, junto não Vai ficar no quarto Vai ficar no quarto Vai ficar no quarto Vai ficar no quarto Vai ficar nesse jeito, meu filho Que menino é Não, minha filha O menino chega O menino é demolido Tudo Pra mim É Oh, meu Deus do céu Temos o estresse de hoje, né? Quero mais uma Curte, curte Vai, tá faltando o filho Falta a Madrinha Falta a Camila Falta o Miguel ainda Foi Ele me peitou Me peitou Você não vai assistir filme Ok Vai ficar no celular Ele ok Tá sem filme no celular Quer não Esse menino não existe, gente A gente vai passar logo as minhas elas Tá Minha Minha Não, me falem Eu pego pra tu, Donato É o que? É tudo Vai querer Pega, vai Pega Ih, tá usando meu pé Esse aqui é o melhor que tem Deixar na boca Meu Deus Vai, pega teu carrinho Eu? É, valendo Olha só, viu? Dá valendo Tem a ver com escova? O que é que tem a ver isso? Pera, mulher Oxi, não tá entendendo nada Aí, pega Camila, de ir da farmácia amanhã Não, mulher Amanhã também tem, né? Não, amanhã ela já não vai Não, eu vou sim Eu tô comprando as corras básicas aqui Porque eu não vou ficar lá em casa, né? É absorvendo Que eu tô naqueles dias Pronto, tá aí, ó Oxi, era as corras de comer, Camila Aí, eu vou pegar as corras agora Só aproveitei Eu, hein? Pega com o meu amigo Tá, bichinho Mas vocês passam a pano pra esse menino Pior que eu, vocês Por isso que ele não presta Não, então, você vai passar a pano pra ele direto Bichinho Deixa eu passar a pano pra ele Eu gosto dele Não, Camila Você também Como é que eu tô tirando a minha moral, Camila? Não, eu tô tirando a sua moral Eu tô Putando a minha também, né? Bichinho Ele gosta de eu também comer Eu tiro logo a comida dele Tire tudo dentro, bichinho Mas comida não É o bicho que é dele Engraçado, né? Isso é uma piada mesmo Isso é uma piada Tá bom, encerrou o tempo Não, encerrou, não Acabou, tem que ser rápido Pra mim, café Eu não peguei a pijarão Pronto, acabou Lá tem Tem Pior que tem Um minuto da madre e um minuto seu, viu, Juan? Arrocha É agora, olha Sério? É Oxi Peraí que vai pro namorado, cadê? Oxi, ela é curta Cadê ela? Cadê ela? Oxi Ela sumiu, a madrinha Correu a tochada E aí desgó Não vai acabar o tempo Calma, meu Fica pensando De quem? O que é isso aí? Pra quê? Deixa eu arrumar 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 Ali, pô Ali, pô Aí, pô Na tua frente Pegou a nossa pra que, madrinha? Eita, meu Foi errado Foi errado Opa, faz isso não Não vai, pô Ai, pô Ai, pô Tá me encerrando Ai Pô Epa Meu Deus Chocolate Pegou uma lâmpada Minuto, viu, Guel, valendo Eita, Guel Eita, Guel É, um minuto E aí, Guel Eita, Guel Levanta essa calça, Guel Pegou uma cerveja, Guel Ô, Miguel Vou dizer a sua mãe É pra ser só se cumprindo em um filme, né? Minha farmácia E aí, já falta, viu? Vai com a pichada Olha, minha filha O dinheiro que eu faço na plataforma Vocês pegam no mesmo dia Eu decolava pra mim Lá no branco Bota tudo no branco Eu decolava pra mim Que eu vou ter que não vai Você não deixar de comer Não vai comer, não, meu amor Mulher, você vai deixar de tudo destruir Mas o dia tá reprovado O bicho que tem que reconhecer Que ele faz só por média Tá, Camila, tá, 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 tá Rosão, né? Sem moral, assim Não sei porque eu falei pra tu Menina da mesma coisa Tu não tem moral com tu Não tem nada Mas também Não muda em nada Né? Vai dormir Eu já sabia Não adianta Eu já sabia E bolso tudo Já dormi antes ainda com bolso Agora com bolso Amanhã, viu? Deixei as crianças na escola Eu passo a buscar O pai e a mãe Aí o pai fica fora Porque não pode ver E a mãe virou Não pode ver a outração não Você vê a pitoca Eles vão a pitoca Já vê de longe A não ser que eu bote ele de corpo Mas se ele olhar Donato Não, mas dá certo Eu vou falar com o médico É pra ouvir o coração da criança, né? Ou das crianças Não, quando for pra ouvir o coração Ele só bota o ouvir assim É uma porta Ele vai ver Vai por mim Claro que eu não vou ver Tu me ajuda Mas tu não vai ver também, não Tá Pega esse negócio aí Da orelha Que segura a sua orelha Vá Até amanhã Amo vocês, viu? Ela não vai assistir, não Nada, dá com sono Vou respeitar por ela, viu? Pela bebê Ou pelo bebê Pela bebê É uma menina É uma menina Acho que é gêmeos Eu vou fazer os cachinhos dela Que eu sei que vai puxar os cachos de Juan Eita Hoje não é noite do pijama pra vocês Hoje é noite do cinema É, então É, mas se encaixa O bichinho, mulher Deveria comer um pouquinho Desse aqui, ó Os bichinhos Devia comer, então É muita coisa Não Já recebi a foto de vocês jantando Hoje é que eu acho também que não Lembrei de comer Porque quem queria comer isso aqui É tipo anuncio Ah, eu vou comer já já Que delícia É, só passar por média No próximo trimestre Tem tudo isso aqui E um pouco mais Tá Detalhe, é só filme, viu? Eu não passaria de trimestre Então não Fácil Essa é uma pergunta Olha quem chegou por aqui, ó Tá tão boa Olha quem chegou, ó Olha quem chegou Bom der Bom der Olha pra vocês conhecerem, ó Antes de chegar a casa nova Que a gente não ia trazer ela agora, não Aqui, ó O Eurdo soltou ela Agora pra segurar Isso é difícil Antes de ir embora Eu não ia deixar essa pizza aqui Pra não ter o risco De eu ter meu coração bom E dar pra quem reprovou Meninos A pizza nem vai ficar aqui Acelera Tchau, tchau, viu gente? Amo vocês, rapaz Ela mandou um cheiro Manda um cheiro pra braia Oh, meu Deus Oh, desejo A colega A colega Fala baixo com o povo Em essa hora Amiga, eu não posso ter coração bom Porque se eles tivessem Se eles Tu já sabe, né? E essas coisas aí Tá ali, ó Bem bonito pra assistir o filme Tá Pega essa cola dele, Té Pega aí Ó, eu vou deixar você comer, viu, Té? E assistir Mas mais uma coisa do seu Obrigada Eu vou reconhecer meus méritos, né? Eu comprei todas as coisas Obrigada Acho que não ia reconhecer Ele tá muito lindo Mas é muito lindo lá, né? Tá? Deixa eu ver Ó, quem chegou pra formar o bonde Da sessão de filme hoje Liberei pros reprovados também Um pouquinho de besteira Só hoje Só hoje O Camila é hora de filme Não é de macho não, Camila Eu tô só falando que to que salve Tô deitou Tá Gosta Eu te amo Tarei 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 Eu tô até emotiva que sofre Que isso, ele tá ralíssimo Foi deitão, mulher? Assim, é reta Vou Você já ia deitar Não, amor. Obrigada, viu minhas pernas pra se esticar. Principalmente que a gente passou por média, né? Não, não é nada a ver com nada. Hoje é um dia... Não tem sala de prova, não. E aí, como foi o culto hoje? Foi bom. Então, tem um menino lá. Ih, Calô, tem na igreja essa menina... Não, espera. Aí tinha pouca gente hoje, né? Aí o menino passou, olha pra mim, olha pra ele. Aí na hora dessa dança... Olha, ele tá com todo eu aqui, o suco assim. Aí eu tava... Cala a boca. Tu acha lindo isso? Calma, saiu da parte dele. Aí quando eu fui lá pra reunião da pastora, eu tava sentada, doido quieto, assim, todos os irmãos, assim, que eram de mãos dadas, né? Aí ele foi pra mim, acho que eu achei. E não foi ele. Ela escutou ele. Eu escutei a voz dele. Eu escutei a voz dele. Não foi ele. Quando? Foi da paz do meu. Aí eu fui. Quando? Quando que elas não se convenham ter de verdade, hein? Aí eu fui, eu dei a mão a ele. Aí deu a mão. Ih, Calô, todo mundo tava com a mão assim. Ela e ele tava com a mão assim. E eu tava suando, então eu tô indo a minha mão suando. Eu era pra cara dele, eu ia ficar. Aí eu tô indo pra ele, eu sou assim, ó. Ela pensou que ela tá namorando, sabe? É, né? Eu já tô namorando. Ele foi se morrer, eu vou pegar o chão. Tem uma botinha ali, ó. Pra te levar pra igreja. Te pegar lá, te pegar lá no apartamento e te levar pra igreja da botinha. Aí acha lindo. Quando eu acho que elas estão no caminho certo. Ela depois, ela então foi. Porque primeiro aqui, ó. Nem beijei. Já tá mudando. Não beijei. Fiz nada. Nem cagou também, né? Dora. É duas irmãs que não cagam. Caguei hoje. Caguei hoje. Caguei hoje. Quem era ela? Da bomba da minha terra pros ombreiros. Dos coelhos. Mas eu vou pegar ela na bomba, né? Dos coelhos pras ovelhas. Dos coelhos pras ovelhas. Meu Deus. Dos coelhos pras ovelhas, tá vendo? E eu contando a fé que tava dando certo esses cultos. Tava dando certo. Eu vou me converter aí. Eu li a calma. Vai casar com o pastor, não é? Eu tô morrendo, que eu conto o lato feio. Eu tava me julgando. Vai casar com o pastor. Ali foi bom tempo. Vai casar com o pastor, David. Meu homem chegou na banda daquela cantora. Gostou. Aí eu peguei ela pra mim. Ela, meu Deus. Eu não vou dizer aí. Eu não vou dizer aí. Mas eu vou pensar em um deles hoje. Então, mano, que tenso num filme do terror. Eu já não tenho sozinha, não, né? Não, nada a ver, gente. Só levar no colo. Não, mas eu só tenho sozinha. Eu não sei o que fazer. Para os irmãos, ela aparece. Deixa eu ver. Onde é que tá falando? Tá me escutar a voz, mulher. Porque eu fiz notícia. A voz aqui barra o sol. É. Olha o que. E é beisebola agora? Não, bicha. Meu Deus. Faz tempo que a gente não ligou a televisão. Vocês sabem que lá em casa não pode, né? É aqui na casa da Francisca. Como faz muito tempo que ninguém assiste televisão. Olha, ele é o gostoso de todos O filme podia ser assim na sua coelha Quando aparece no filme e chega a ficar melhor Ele tá entendendo os irmãos O pai dele vai ficar doido Não pode Ai, eu despedi de machucar nele Claro que não Delícia, meu Deus Olha que gostoso Inteligente Ai, meu marido Pai, o marido mata o bicho Meu marido Tá apaixonada No coreano, só de Coreia É idiota É idiota É coreano É coreano É idiota É coreano É coreano É coreano É coreano É idiota Vocês nem notam tiraram É chinês Então, por que na tua casa não tem televisão Olha a hora que nós terminamos de assistir filme Olha Chega Até agora É o que? Não, mulher, chega Olha a hora Por esse motivo Que a televisão me suga Não é porque eu não gosto Não, é porque eu gosto E eu não tenho limite Não de Não tenho limite De parar De frear E é isso Bom ideia E agora eu vou ficar sem dormir Porque eu quis assistir televisão E fazer os gostos de todo mundo E agora quem toma no caneco? Eu E agora eu vou ficar sem dormir 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 E agora eu vou ficar sem dormir